Música 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 Olha só isso! Ela roeu a viação inteira! Música 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 Ah, os cabeçotes dourados levaram, é claro. Mas não a maldita lhama. E agora a antena já era por causa dela. Prometo que vamos consertar em breve. Que nem você prometeu que a sua namorada ia pegar leve com a gente? Ah, tá bom. Aí, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Will? Eu ser o único aqui que parece dar alguma importância a Milano. Pessoal, temos que acoblar pra consertar a antena. Por sorte, eu conheço um cara em lugar nenhum que tem as peças necessárias. Vai cobrar pouco pra se livrar do rastreador da nova. Não podemos abandonar a menina. Ela estava confusa. A lhama roeu toda a fiação, Drax. A conexão só devia estar ruim. E se removermos o rastreador, a Coral vai colocar a frota inteira da tropa nova atrás da gente. A Gamora tem razão. Nós fizemos uma promessa. Eu fiz uma promessa. Vê se você consegue localizar a Coral. Vamos pagar a multa. Coel, você tá brincando? Assim, a gente não vai precisar ficar se preocupando com a nova no próximo trabalho. Se tiver próximo trabalho. Eu sou o Groot. Tá parecendo que o Groot conseguiu controlar a dentuça. Acho bom ela não voltar aqui pra acabar de comer a minha nave. Se não... A gente já podia estar a meio caminho de lugar nenhum. E há poucas rotações de tirar essa droga de rastreador da nova. Tá bravinho? É, tô mesmo. É, tô mesmo. Ir pra lugar nenhum sem pagar a multa traria mais problemas a longo prazo. Isso é o que a tropa nova quer que você pense. E aí, Maromba, também tá irritado com a antena? Pensando na nossa última missão. Ah, sim. Enfim, uma vitória, mas temos que dar uma grana pra tropa nova. Não acho que Secnarf-9 foi um evento heróico e vitorioso. Foi vitorioso porque conseguimos as unidades, não porque foi heróico. Não foi isso que você disse depois de Sitopia? Essa ficou mais alto mesmo na escala de heroísmo. Roubo a banco não é heróico. Ah, é sim. Bancos são do mal. Ô, Groot, a boquinha nervosa tá querendo destruir mais alguma coisa aí? Eu sou Groot. Ótimo, acho bom. Tô começando a achar que a dieta dela é viação. Eu sou Groot. É, teria sido uma boca livre pra um bicho que gosta de comer fiação elétrica. O que será que o futuro nos reserva? Mais luta. Na próxima vez, talvez seja melhor pegar um contrato que não envolva luta. Aí você ficaria de braços cruzados? Despachar inimigos não é o meu único dom. Você não pode achar mesmo que a dieta da criatura Llamide é a fiação. Ué, por que não? Eu já vi de tudo nessa vida, Drax. Além das catatianas sobre feras que se alimentam de metal, embora prefiram comer as espadas dos guerreiros, ainda mais se for antes de uma batalha importante. Conveniente. Larga minha pata, Quil. Estou ocupado. O Endor, você tem tempo de consertar a porta da geladeira? Hã? Mas agora? Num futuro próximo. Preciso consertar a antena primeiro. Eu sou o Couto. Que legal! Você fez um cercadinho. Eu sou o Couto. Você estragou a antena sem querer, né, fofinha? Ah, parece que quebrou. Talvez o Rocky possa consertar. Eu sou o Groot. Groot! Oi, amigão. Eu só tava... tava vendo se tava tudo bem. E... e tá assim. Tudo bem. Eu sou o Groot. Pena que esse tradutor tá quebrado. Eu esperava que tivesse Grootês nele. Eu sei lá. Eu sou o Groot. Assim eu ia poder baixar seu idioma no meu tradutor. Eu queria poder saber o que você acha sem... sabe... o filtro constante do Rocky. Eu sou o Groot. Inclusive... espera um pouco. Ei, Rocky! Que? Pode vir aqui um segundo! O que quer, Will? Tô ocupado. Dá pra você ver se esse tradutor tem o Grootês? Não tem. Você nem olhou? Não precisa. Essas porcarias não tem pacotes de idiomas raros. E mesmo se tivesse, tá quebrado demais. Sério. Espera. Você tem o pacote de idiomas do Groot instalado no seu implante de tradução? E por acaso eu sou feito de unidades? Só gente muito rica tem esse pacote de idiomas. Então você fala mesmo, Grootês? É talunês. E sim, eu falo. Mais ou menos. Eu e o Groot caçamos recompensas juntos por uma década antes de você aparecer, Will. Quando você trabalha junto tanto tempo, as pessoas acabam se entendendo. Eu sou o Groot. Você diz entender o errado e eu digo aberto à interpretação. Eu sou o Groot. Não deram errado. Não precisávamos deles. Então vocês aprenderam a se entender com o tempo. E com a ajuda de uma planilha com o léxico do Groot. O que não é fácil, porque todo idioma vira eu sou o Groot. Então ainda temos esperança. Eu sou o Groot. Olha, eu nem sempre tive um implante tradutor. Tipo, eu tava reprovando no espanhol antes de sair da terra. Não que o espanhol fosse me preparar pra... tudo isso. Eu sou o Groot. Cara, os primeiros anos... Você sabe como foi difícil me virar sem ter ideia do que as pessoas estavam dizendo? Metade das línguas daqui parecem ruído de TV, pássaros esquisitos e... Descorriscado. Eu não quero nem pensar em como o Rock realmente fala. A televisão não me preparou pra realidade de morar no espaço. Nem um pouco. Eu sou Groot. Sinceramente, cara... Você tem sorte de ter o Rock. Tipo... Eu sei como é ficar cercado de pessoas e ninguém te entender como... Isso pode ser solitário. Eu teria ficado perdido. Você também deve ter ficado perdido antes do Rock e da gente. Eu sou... Groot. Acho que eu não costumo dizer isso, mas você é uma parte muito importante da equipe. Nem imagino o que seria dos jardineiros da galáxia sem o Groot. E quem sabe... Se esse troço tiver o seu idioma e o Rock conseguir baixá-lo ou hackeá-lo ou... Sei lá. Eu sou Groot. Seria legal poder conversar com você. De verdade. Que bom que a gente conversou. Eu sou Groot. Ótimo. Legal. Aposto que a Corel teria achado tudo que a gente tentasse esconder. Eu não posso pedir o que você quiser, Drax. Eu ainda acho que Serknav meio que foi um giusto. Mas não foi assim. Fomos descobertos e fugimos, fez covardes. É bem a cara dele fazer isso. Com a estratégia correta, nenhuma batalha é impossível. O roedor! Está no mundo da lua? Que mundo é esse? É uma expressão. Quero dizer que... que você está com a cabeça em outro lugar. Minha cabeça está grudada ao meu corpo. Eu estou bem na sua frente. Drax. Diz, o que está pensando? Estou percebendo que não sei tanto o quanto eu achava que sabia. Nossa visita a Seknarf-9 não foi como eu esperava. Porque a Lady Hellbender não era gigante? Não era mesmo. Mas isso é só uma parte, Peter Will. No caminho para a Fortaleza, eu percebi que eu havia feito suposições incorretas a respeito desta equipe também. Sério? A assassina e o roedor. Sem eles e a árvore lutando nobremente ao nosso lado, não estaríamos vivos agora. Eu disse. Eles não são mais pessoas só porque tiveram um passado ruim. A vida é... complexa, Drax. Nunca é tão simples. Em Katat, elas eram. Eu tinha uma família que amava e... uma certeza sobre a vida... que já não tenho mais. Você vai voltar a ter. É só uma questão de tempo. Roedor, se a árvore não tivesse levado a criatura Lhamídia, você a teria machucado? O que você acha? Esse bicho está pedindo. Prefiro que você se contenha. Não quero ter que arrancar o seu braço. Hein? Anda logo, Quill. Ainda preciso consertar aquela antena. A gente pode conversar um minuto? Está tudo bem? Oh, está tranquilo, Capitão. Então é um não. Por que você liga? Só estou aqui para consertar coisas, né? E liga para o que eu penso. Oh, que... qual é? Só porque eu não sigo o seu conselho toda vez, não quer dizer que eu não te ouço. Somos uma equipe. Todo mundo tem sua opinião. Mas você prefere ouvir a Gamora. Gamora? A Gamora sabe das coisas, cara. Ela é navegadora. Ela navega por estrelas, planetas e... Cometas. Ela navega por cometas? Às vezes. E o Groot é nosso... Ele conhece plantas. Especiais. A opinião dele tem valor. E o Drax? Por que ele é tão incrível? Ele é... Estratégico. Estratégia. Ele é um baita estrategista. E por fim, tem eu. O rabugento que faz os consertos da má. Qual é? Você é um membro valioso da equipe. A gente começou isso junto. Agora, só temos que fazer isso ser lucrativo. Ser sustentável. Podemos ir para lugar nenhum, como você sugeriu. Mas se não pagarmos a multa, a tropa nova vai vir atrás da gente. E aí vamos ganhar dinheiro como? Talvez pagar a multa faça algum sentido. Exato. Então vamos acabar logo com isso e seguir em frente. Beleza? Veremos. Pronto. Feliz agora? E aí, o que vai ser? Bota jato com glitter? E aí, o que vai ser? E aí, o que vai ser? E aí, o que vai ser? . 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 Deu até dor na lombar. Gamora, você achou... Isso são bonecas? Sim. Não... Não interessa. A esperança de Halas está no sistema Teio, coordenadas no seu console. Então, por que você fechou a tela? Não é da sua conta. Não mesmo? Parece até que você está tentando esconder algo da gente. Sim, eu estou. Desculpa te decepcionar, mas eu vi tudo. Nunca achei que você fosse colecionadora de bonecas. E sim, eu tenho amor à vida. Peter, eu não vou te matar por perguntar sobre a minha coleção. Que bom, porque da última vez... E daí que eu coleciono? Muita gente tem hobbies. O Grud coleciona plantas. O Rock é obcecado por bombas. Tá, tá. E o Drax tem um monte de... Facas bastante assustadoras. Viu? Não é nada fora do comum. Tá certo. Sabe, eu também colecionava coisas quando era criança. Cartões de beisebol, bonecos... Você acha que colecionar é infantil? Não, não, não. Não foi isso que eu disse. Eu estou brincando, Peter. Não ligo para o que você acha. Só prefiro não compartilhar meus hobbies. O tempo está correndo, Peter. Agora você vai ficar impressionada, Corell. A Corell deve estar monitorando a nave. Para ver se vamos fazer a coisa certa. Parece que sua namorada cumpriu a parte dela no trato, Quill. Tem certeza que é ela? Verificando. Mesma identificação de antes. É a esperança de Halle. O que está fazendo com a minha nave? Relaxa, é procedimento padrão da tropa nova. A nave está bem. Qual parte? Pergunta para o Quill. É ele que vive batendo. Certo. Vamos lá pagar a multa. Aí, quer apostar uma grana que o Quill vai reatar com a moça da polícia? Conhecendo a Corell, isso seria uma surpresa. Pergunta para o Quill. Pergunta para o Quill. Pergunta para o Quill. Sério, o Quill tem muitas qualidades, tipo... aquele cabelo. Isso é sarcasmo? Você já expressou diversas vezes que desaprova as escolhas capilares de Peter Quill. O Roque vai se animar de novo. Só não come mais nada, tá? Isso me lembra quando eu me entreguei às autoridades. E como foi? Libertador. Você já esteve na rocha? Já. Parece uma estação qualquer da tropa nova. Eu sei que tem um motivo para estarmos fazendo isso. Mas só quero deixar claro que eu não queria estar aqui. E que eu acho isso uma péssima ideia. Certo. Vamos lá. Se tiver um arranhãozinho na pintura, a tropa nova vai ter que descontar da múmia. Boa sorte. Isso é negligência. Dolosa. Isso foi o que eu disse. Cadê todo mundo? No geral, as estações da nova são super automatizadas. A mente global sincroniza tudo. É perturbador. Depois da guerra não tinha muito o que fazer. Era vaga demais. Nave de boeiro. Designação Milano. Transferida para a modalidade E3-3-4-PL. Apresente o ticket validado no kiosk na saída. Calma, Rocky. É procedimento padrão. Você sempre diz isso. Não é a primeira multa que eu levo da tropa nova. Nem você. É a primeira vez que eu pago. Sabia que era melhor eu ter ficado na nave. Aqui tá parecendo mesmo bem mais vazio do que o normal. Pode. Quanto menos policiais aparecerem, melhor. Sua suspeita em relação às autoridades já é suspeita por si só. Lamento por não gostar de aceitar ordens de um computador gigante espacial. Sério, não devia estar tão vazio assim. Hoje é feriado? Polícia espacial não tem feriado. Olá. Eu sou do outro. A gente veio pagar uma multa. Procuramos a Centurian Correll. Porta trancada. É, a gente tentou. Vamos lá, se embora. Não vamos embora. A gente vai até eles se for preciso. Olha, os controles da porta estão do outro lado. Se você puder chegar lá. Então agora eu tenho que hackear o sistema da tropa nova. Bom, se você acha que não consegue... Golpe baixo, Phil. Nós estamos falando de invadir uma instalação da tropa nova. Não é invasão, se não tiver ninguém aqui. É nessas circunstâncias que ocorre uma invasão. É nessas circunstâncias que ocorre uma invadir uma instalação da tropa nova. Só não espere que eu invada a mente global ou sei o que... Talvez simplesmente precisemos esperar a nossa vez. Beleza, tem um duto de ar aqui. Pode ser um jeito de entrar, Rock. Pronto! Um duto de ar aberto. Beleza, Rock. Vê se esse duto vai até aquela outra sala. E toma cuidado. Alguma chance de todo mundo estar de folga? Eu sou o Groot. O Groot falou que o quiosque diz aberto. Eu disse... Hum... Tem algo estranho com a rede de energia. Como se ela estivesse na reserva. Vou transmitir pra você. Já sabe, né? O que é que você faz circuitos ativados? Dá pra retencionar energia pra algum ponto de cada vez. Deixa comigo. Se prepara pro show. Ops, o quê? Nada, tá tudo bem. Melhor não tocar aí. Pronto, feito. Isso é uma porta. A porta errada. Já é alguma coisa. Olha aí, um banheiro. Alguém quer dar um tiro na louça? O único lugar onde eu quero ir é pra fora daqui. Aí, Quill. Tô esperando. Ai, mas que barco de nova. Eu sou o Groot. Eu não liguei nada. Eu só retransmiti um negócio meio cedo demais. Olha aí à frente. Ei, isso quase funcionou. A porta é blindada. Vai precisar de mais energia. Esse senhor tem um negócio muito ruim. Abracadabra! Abra o quê? Sabe, tipo... Tcharam! Isso não esclareceu nada. Está silencioso aqui. É mesmo. Aí, nova. Queremos pagar a nossa multa e tirar o flark do seu rastreador da nossa nave. Olá! Alguém aí? Venham pegar o nosso dinheiro, seus burocratas preguiçosos! Eu fui contra a nossa entrada ilícita. Isso não está ajudando. Você que pensa. Ouvi alguém. Não é sinistro. Aquele casarão assombrado em Devan e sim era sinistro. O que eles estão fazendo? Estão se escaneando. Mas eu nem imagino o porquê. Estão agindo feito doido. Olá! Espera aí! Ouviram isso? Oh, cobritinho. É isso mesmo. Sua compaixão é ilógica. Aí, eu sou uma meia coisa, lembra? Eu não lembro. Outra vez. Ah, olá. Vocês não estão da nova. Como é que adivinhou? Quem quer que vocês sejam, venham aqui. Aí, cara. Tem que me tirar daqui. Meu lugar não é do chilindrão. A tropa nova parece discordar. Ninguém te perguntou, sua sinistra. Não devíamos oferecer assistência a um criminoso. Você não foi um prisioneiro da tropa nova? Sim. E cumpri minha pena. Por que te botaram aí? Hein? Por nada. É um erro de identidade. Me confundiram com alguém que se importa com alguma coisa. Opa, gostei dele. Igualmente, boinha. Então, que tal ajudar um pobre coitado? Veja se tem um controle pra ver a porta. Declaro minha objeção a invadir um estabelecimento da tropa nova. Anotado. Espera aí. O que você fez? Pra onde eu tô indo? O que tá acontecendo? Aonde será que ele foi parar? Na caldeira. Parabéns, Cuiu. Acabou de executar seu primeiro prisioneiro. Isso parece incrocioso. E aí, tão ouvindo isso? O que? É o som do nosso poder de compra morrendo. E a gente vai pagar a maldita da multa. Já ouvi muitos seres morrendo. Nenhum deles faz esse som. O que pode ter acontecido pra chamar em toda a estação? Vai ver, ele só foi mandado pra outra cela. Tipo, aqui podia ser a área de visitantes. Na minha experiência, a tropa nova não permite visitas. Você esteve no Kill. Claro que não permitiam visita. Aqui não é uma prisão de segurança máxima. Como a gente não encontrou ninguém da tropa nova? Você! Ei, amigão! Nossa, esse lugar me traz lembranças. Já fez parte da tropa nova, Peterbill? Que? Não. Mas eles já me fecharam. Uma vez. Ou duas. Não. Enfim, fico feliz em estar desse lado do vidro. Isso fala do Groot. Um, dois, três, quatro. Não. Um, 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 um. Não. Quatro, três, dois, um. Que tal isso? O que você está fazendo? Imaginei que, já que a gente está aqui, não custava tentar descobrir um segredo da nova, né? Talvez eles tenham pistas da irmã azul da Gamora. Pouco provável. O que disse? Não. Nossa, esse cara não estava zoando, não. Tá, mas agora ele virou problema de outra pessoa. Isso se a gente nunca mais vir ele, né? Esse lugar tem muito um clima de mansão mal-assombrada. E você não tem vontade de sair correndo? Elevador quebrado. Mas parece que o poço está livre. A gente pode escalar por ele. Você quer que a gente ande nisso? Ele aguenta mais do que nós cinco. A estação não pode estar toda vazia. Ela não está vazia. Está repleta de robôs. Eu prefiro muito mais assim. Por favor, não cai. Por favor, não cai. Droga. Tá, foi molezinha. Nossa, sinistro. Alô? Olha a sua cara de um anexês. Quanto de bebendoi. Isso é... Armadura de centurião. Isso? Experimenta uma aí com eu. Um guerreiro não requer armadura. Não serviria em você mesmo. Vestir a armadura é esperar o fraco. É sério? Posso experimentar? Ah, só se quiser virar uma papa. Cada uma é codificada geneticamente pela mente global. Quer dizer que a mente global tem o código genético de todos os centuriões? Isso. Isso. Dizem que os insetos tentaram usar isso contra eles na guerra. Mas não dá pra hackear esse supercomputador. E olha que eu tentei, hein? Quanto acham que uma armadura dessas vale do mercado clandestino? Nem pense nisso. Não vou pensar. Só tô perguntando. Parece que esse é o único caminho. Você é cego. Eu não tenho um perigo. Ah, por isso a porta tá dando palma. Beleza. Espero que o gelo segure. Umas trinta mil unidades por uma das armaduras. Hockey? Deve ser por aí, né? Se bem que precisa desbloquear antes. Por que essa aqui tem uma sala própria? Parece uma oficina. Olha, eu soube que eles usam um metal inteligente zandariano pra anodizar elas. Metal não tem inteligência. Tem mais que muita gente. Se você me pedir alguma coisa impossível, eu te dou uma dentada. Eu tô pegando... Mas não me perigo. Eu vou entregar mais que euarinitate elas parecem um metal inteligente. Vamos lá? . 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 Ah, só mais uma sala, não duas. Uma. Ah, só mais uma sala. Ouvi dizer que a equipe está reduzida. De quem? De pessoas. Em lugares com outras pessoas. Peter Quill? Achei isto. Setor 1. Status. Barredura do Setor 1 concluída. 75% de aceitação. Como ela prometeu, tenho fé. A promessa vai se concretizar. Prossiga para o Setor 7. Com fé. Bom, a boa notícia é que não estamos sozinhos. Tem comunicação. Diz para devolverem minha nave. Minha nave. E qual é o porém? Porém, parece que estão procurando alguma coisa ou alguém. Isso explica não ter ninguém aqui. Eu não estou nem aí. Diz para os douradinhos virem. A promessa vai se concretizar. Prossiga para o Setor 7. Com fé. Alô? Isso está ligado? Nós estamos procurando a Centuriã Corel. Nós quem? Somos os Guardiões da Galáxia. Temos que achar a Centuriã Corel para apagar uma multa. Pois não, Guardiões da Galáxia. Será um prazer ajudar vocês hoje. Onde estão agora? Nós... Estamos em uma espécie de estação de monitoramento. Entendido. Não saiam daí. Estamos indo. E aí, o que disseram? Eles estão vindo. Ah, já estava na hora. Cadê a Centuriã Corel? Tenham fé. Ela não está conosco no momento. Tenham fé? É sério? Só eu estou vendo uma aura maligna em torno deles. Não confio neles. Se tivermos um plano alternativo, essa é a hora de executarmos. Eu sou o Vinte. Venham. Tudo ficará claro. Depois que vocês viverem a promessa. Como assim a Centuriã Corel não está aqui? A nave dela está à portada lá fora. Eu entendo sua confusão. Vamos tranquilizar suas almas tumultuosas. Venham, Guardiões da Galáxia. Levaremos vocês à esperança de Hala. E então, também terão fé. É melhor voltarmos para a nave. É. Eu sou o Vinte. Legal, 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 legal. Isso tudo aí me parece ótimo. É só que... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Pode me chamar de Carlos. Certo, certo, Carlos. Escuta, a gente precisa muito pagar nossa multa. E aí, a gente segue o nosso rumo e você o seu. Para o templo da perdição. Todo mundo sai ganhando. Talvez, você já abraçou sua promessa divina? Só com o consentimento dela antes. Para que a promessa se concretize, todos os seres vivos devem aceitá-la plenamente. Venham, tenham fé. Peter Kui, eu não podemos voltar pelo mesmo caminho. Tá bom, mudança de planos. Hora de ajoelhar e rezar. Explodem os herésios. Não, se não, se não, se não, se não. Não, se não, se não. Preparo! Feito a faca quente! Ignorando que a minha brutalidade é bom! Eles ainda são trabalhando! Ah, desculpa! Estamos aqui, Lilian, uma defesa? O que é isso? Acho que isso não importa mais Já que a porta tá flacada, precisamos sair por onde eles entraram Então esperem mais esquisitões roxos Cara, o que era aquele brilho estranho deles? Bruxaria Vírus? Bom, amare que não seja contagioso Rocky, você conhece alguma infecção que cause um brilho daqueles? Parasitos urinários fazem você brilhar, mas só lá embaixo Bora encontrar logo a Corel Ela vai saber o que tá rolando Isso se ela também não tentar matar a gente A Corel nunca faria isso Acho que é um impasse Não é bom E que lado venceu? Respondido? Ai cara, isso não é bom Não vou ficar parado esperando o amor Vamos se a gente tivesse muita Cristólia Miolo mole, flacos, é nunca mais Vírus? Será que todo mundo enlouqueceu? Vá, verem uma vez, vá Ele dá força de tão brilho Acabou o tempo do acento É bom que vem Eu não pulei, eu tenho bote Eu não pulei, eu tenho bote Eu não pulei, eu tenho bote Eles não falam Um grandão, na minha cara Não tem nada no seu rosto Ali, mata, agora Muito mais importante Minivência, por favor, planete e aperfeiçada Prepare-se, demônio Eu nem acredito que vocês sobreviveram Eu não pretendo morrer Vamos lá É bom demais Acabado com o barco, nada Botando toda a atenção acumulada pra fora Essas distrações do bruxo esgotam minha paciência Vem me falar, temos que acabar com ele Agora, atropela ele Vem comigo A estação inteira vai saber que estamos aqui Talvez a Florel nos encolhe O plano é que eu vou atacar a polícia? Eles não nos dão muito Não tem nem chance Hora de morrer Será que ele não é que ele se deram-se completamente? Ah, a polícia é assim mesmo O que vocês fizeram com a seguridade do Elf? Vamos torcer para que ela não tenha sido pronto Agora, a hora de dar Última palícia, o acabe de um espírculo Por que as armas estavam vazias? Talvez estivessem planejando uma embolsada O que é essa? Descobar! Vocês tesouram um uniforme de veste aqui... Pelo menos, não passava com eles! O que é que você está aqui com eles? O que é que você está com eles? Não tem problema! Aí, Phil! Quer ver o fogo de arquitetura? Não tem que pedir ajuda, é? Ataque, virei! O inimigo ativou pelo que ele fez! Não, aliança! Tô bem! Há um bomba que sobe a lua! Não aguento ela! Você não está! Caiu isso na púlpura! Você levou uma bomba de lado! Seu fim vai ser afilhado, hein? Mãe, olha! Você sai! Parece que eles fizeram a propa nova! Obrigado! A minha é aberto no próprio bicho de cima! Que mergulhoso, então! Você vai ficar! É isso que você consegue! Tira da gente! O bombardeiro está cortando a minha onda! Luz o fute! Volta logo pra ação! Quase teu lance, Gamora! Vamos! Joga na direção deles, Drax! Agora a mão dela! O voedor está sendo sobrepuxado! Bem tempo! Vinte de ele está próximo! Cuidado! Sente-se! O pequenino precisa de outros! Não se separem muito! Ai amigão, eu já pude ajudar! Fiquem rontos das minas! E ai amigão, eu já pude ajudar! Fiquem montes das minas! Fiquem montes das minas! Por que eles não estão aqui? Talvez estivessem pro lado e viajado o encor discipline! Eu já estou livre! É melhor se te levar na próxima! Essa barreira só cairá com a memória de Cristo! Nem me falo de acabar com Deus! Eles retornam os princípios da força policial! A força nunca merece ser doada! Não vou ter um ataque! Essa é destruída! Não deixe-me subir as cabeças! Siga eles, meu! Siga que ele é feira! Siga que ele é feira! Talvez eles tenham vindo atrás dela! Acho que a nossa multa não será paga hoje. Não diga. Pessoal, a nave da Corel está logo ali! A gente só precisa... O quê? Só precisa o quê, Quill? Um bando de policiais espaciais acabou de tentar evaporar a gente! Quero uma revanche só porque sua namoradinha está em apuros! Não é isso que eu quero fazer! E ela não é minha namorada! Pois parece! Rocky! A minha única intenção aqui é recuperar a nossa nave! Achando a Corel, tudo isso deixa de ser um problema nosso! Você tem razão! Não vai mais ser um problema nosso! Por que a gente não está aqui para ser arrastado de um lado para outro da galáxia por um maluzinho lambibotas? Você tem razão! Você tem razão! Você tem razão! Você tem razão! Sério, Corel! Se junta aos guardiões, ela disse. Vai ser bom para sua saúde mental, ela disse. Você tem razão! Você tem razão! Tá bom! Prestem atenção! O Groot e eu vamos dar o fora dessa maldita rocha! Quem quiser uma carona é só vir com a gente! O resto pode ir para o inferno! Eu prefiro o plano do voedor. Tentamos, né? Varredura no setor 7. Encontrem os intrusos. Sabia que era uma ideia ruim. Era óbvio que ia acontecer. Você previu um motim da estação inteira? Rocky, fala sério! Fala sério você! Eu disse para a gente ir embora! E a gente vai! Tô junto nessa! Vamos achar a Milano e... Intrusos no Hangat, reparos! E tentar não morrer no processo. Esperei um ciclo inteiro para ouvir algo sensato! Existe alguma forma da gente rastrear a esperança? Por que flaca a gente faria isso? Pode ter sobreviventes a bordo. Ou mais daqueles... A consecução não pode ser... Intrusos na junção de eles! Vamos fugir na base da forrada! Isso é por não deixar de pagar nossa multa! Olhos bem abertos! Mas não para, Crack, era! Certeza que esses soldados da Nova são móveis! Esse filho aí é Crack! Escof nos gilões! Sem pena! Crack, joga! Acaba com eles, Crack! Vamos conversar! O último encontro com a Copa Nova foi melhor! Não entra no top 5! Alguma ideia de pra onde ir, Rocky? Foi só uma pergunta! A gente venceu o elevador! Agora temos que subir! Pra voltar ao hangar! Olhos bem abertos! Não estou dormindo! Eu quebrarei que eu soco! Agora eles já sabem que estamos aqui! Não vai restar ninguém para alistar! Lutar corpo a corpo não é minha praia! Pra mim funciona! Esmaga eles, amigão! 70 mil soldados da morra são nossos inimigos! Esse filho aí é característico dos vilões! Estação deserto na opa! Lutar! 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 Eu sou bem? Por enquanto sim! Não vamos ficar esperando! Putz! Não foi assim que eu imaginei esse dia! Aí, você disse que a gente precisa subir, né? Subir mais que isso! Mas já é um começo! Nunca achei que fosse enfrentar de novo a tropa nova! Essa não é mais a tropa nova! É, isso não conta! Mas quem são eles? Ou o quê? Por que eles brilham? Que tal a gente não querer saber só pra variar? Aí, dá pra passar por aqui! Lutar! Você consegue! Engole a barriga! A Corel pode ter levado a 9 pra Zenda, pra informar... Olha! Eles estão rezando! Em que inferno a gente foi se meter! Saca só aquele grandão! Não tem cara de tropa nova! É um bruxo! Observe um fluxo de magia para o altar! Mas magia não existe! Né? Bora! Vamos sair daqui antes que esses pitolados nos vejam! Parece que a gente esbarrou com uma seita bizarra! Já falei que isso não é problema nosso! Vai ser se tiverem dominado a tropa nova! Sem nova! Sem multa! Sem problema! A gente devia contar pra alguém! Vamos contar pra alguém! Conta pro seu diário! Bora! Aqui! Como você sabe? Eu não sei! Só tô indo o mais longe possível daqueles pitolados! Que bom que você tá ouvindo! Pra variar! Não dá para ver a audição! Não começa, Maroma! Você acha que... Tá! Deixa a porta comigo! Alguém tem que tirar a gente daqui! Exburguem os impiais! Ah, que classe! Nada pode ser fácil! Nada pode ser fácil! Tô aqui! Tô aqui! Vai nessa! Tô aqui! Vai nessa! Tô aqui! 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 O que é isso? O que é isso? Acaba doente, amora! Feito as facas! Vá cá, Guadilano! R7-3-4-PL! O que é isso? 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 Talvez tenham sido os sobreviventes que fugiram na esperança de Haller. Você estava no mesmo elevador que eu? Os caras da Nova mal apertaram o gatilho e foram massacrados pelos brilhosos. A Gamora tem razão. Ou eu espero. Impossível todo mundo ter morrido. E não morreu. A maioria só trocou de lado. Quer dizer, alguém deve ter escapado. Aquilo é... Vamos fingir que a gente não viu isso. Então vamos logo com essa porcaria. Protejam a estação. Quem não aceitar deve ser expurgado. O dever da tropa nova é proteger a vida, não destruí-la. Fala isso para os cadáveres do hangar de reparos. Cadáveres não vão. Beleza. Hangar? Aí vamos nós. Qual era o código de acoplamento? R73-4PL. Tá falando sério? Sempre. Você é minha nova pessoa favorita, Maromba. Eu sou Kut? Claro que não. Olha ela ali. Vem pro papai. 4PL. Pronto. Beleza. O hangar tá livre. Estendendo as passarelas. E... Fly. O que foi? Os crancos não querem soltar. Os pitolados devem ter acionado o confinamento. Você pode hackear? Não seria o confinamento se o pudesse. Vão posicionar e aquecer os motores. Mas vão ter que soltar os grampos manualmente. Beleza. É só soltar os grampos e não morrer. Todos os fiéis dirijam-se para o hangar central. Ninguém escapará da sua luz. E concentra nos grampos, TV. A gente tenta te proteger. Um já foi. Gra! Tenta proteger o Piper. Até que enfim. Com o Piper. Cuidado, Piper. Volta a si, Gaia. Está bem. Obrigado, Piper. Não deixem ele se agruparem. Esse não era o seu trabalho? DESTROÇA O LAMB! DESTROÇA O LAMB! O rapazes, o rapazes, o rapazes? Devandarem, seis! Pelo menos. Cuidado com o ataque! Ah! Esquita seu vencedor, Peter! A morte chegou! Não tem nem chance! Tá! Atirar nos grampos! Eu consigo isso! Sem pressa! Estou ocupada nem nada! Dá uma mãozinha! Ah, bosta! Valeu, Peter! Retabemos com força total! Não deixem eles se agruparem! Isso não era um seu trabalho! Não deixem eles sejam bem! Estou pronto! Não estão fazendo progresso! Devagar e sempre! Devagar e sem... ...pelo visto! Vitor foi eu! Permita-me atacar e... ...pão ao longo! Tô pronta, só me dá uma abertura Tudo bem, eu tô bem Mais um destruído Beleza, temos a Milana de Vale Aí, cadê a música? Vou tocar sua plástica, música perdana Nem mais, nem, Silvio Preciso de ajuda Paramos, mas é ela Pode ir lá, Silvio Gru, pega ele Você tá perdendo toda a diversão Esse brilho tem uma beleza estranha? Sobrefugei o traidor da tropa nova Com meus punhos É isso aí, volta já pra lá E agora, Vitor? O aviso foi dado Olha, baca! Você ficou fora do que chara, se eles não pringam e ser bis Rufa! 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 Diz, eu sabia que você ia acabar gostando Vamos ao As Coisas aí, Ruf! O motor funciona a base de gás? É mesmo na hora de iniciar! Seja qual fora desses caras, eles não brincam em serviço! Por que eles brincariam enquanto eles estão? Eles vão ficar muito decepcionados! Acabei com mais um soldado no arcado da Copa Nova! O ataque costuma ser a melhor defesa! Estão prontos para destruir! Estão prontos para destruir! Estão prontos para destruir! A gente tem um segredo! A gente tem um segredo! O que é que eles estão? Brasileiros! Ei! E me par! Ah! Anda! Anda! Ei! O que você pôde? Se inscreva no canal.